Música É de couro madeira que faz tambor É de couro madeira que eu vou tocar É de couro madeira que faz tambor 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 Foi ela que me escolheu Se você não acredita Vem aqui e joga mais cedo Vem, 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 manda o meu Vem cá, vem, manda o meu Vem aqui e joga mais cedo Eu escolhi a cara Foi ela que me escolheu Se você não acredita Vem aqui e joga mais cedo Vem, vem, manda o meu Vem cá, vem, manda o meu Vem aqui e joga mais cedo Vem cá, vem, cá, vem, cá Vem, vem, 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 cá, vem, cá, vem, cá 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, aiai, aiai! É assim que eu tive chão! Eu sei que o que me quero! Eu sei que o que me quero! Eu sei que o que me quero! A bala da pôr e a bala! A bala deixa a bala! A bala deixa a bala! Eu saí na Bahia Pra jogar a pôr e na jantar É convitei a cada vez Pra Jesus pedir a Nossa Senhora Eu saí da Bahia, dá-me a caboeira me embora Eu faço uma boia, dá-me a licença deampar Eu posso falar um dia, v rackas são mesmas Eu não o quero, kuin o cara é maluço Jog runter, cavanda tão perigona É valor de cada pescoço É boa ropa pra jogar Você saí da Bahia, quer jogar a caboeira me agora Já создam a calibre de jogo, mandam meu Deus A lança ex-bisninha nossa Você entra na hora de jogar Como uma pausa de ar Tá na hora de jogar, eu vou amarrar Tá na hora de jogar, eu vou amarrar Eu vou amarrar Eu vou amarrar Eu vou amarrar PASCA EM MATEIRO 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 PASCA EM MATEIRO